ensolarada e animada no alto da glória. Mais de 18 mil pessoas na arquibancada. Recorde do time este ano. Em campo, o Alviverde perdeu gols. Mas mostrou o porquê em casa tem um dos maiores aproveitamentos entre as equipes da Série B. Futebol de belos lances. E tabelas que envolveram o time do Santa Cruz até chegar ao primeiro gol. No toque de Hugo, logo no começo do jogo. No segundo tempo, o Curitiba tratou de liquidar a partida e subir na tabela. Caico ainda perdeu um pênalti. Mas Pedro, quem garantiu a vice-liderança para começar o segundo turno, apenas dois pontos atrás do líder Criciúma. Fogos e agradecimentos ao torcedor. Mas com os pés no chão. A gente sabe que o segundo turno é o mais difícil ainda. E a gente tem que se preparar bem agora para pegar o Paulista.